Música Trouxe meus filhos pra cá procurando desenvolvimento físico, mental Porque aqui é um projeto, eles aprendem a ter paciência, aprendem a ter mais calma, aprendem a valorizar um o outro E também a respeitar, porque aqui o projeto, a maior qualidade do projeto é o respeito um com o outro É o que eles têm com as crianças, ensinam com as crianças Música Através da competição ele vai começar a superar alguns Alguns traumas ou alguns medos que existem no caso de competir Então a competição ela vem com esse intuito principal Não é aqui pra saber quem vai ser o melhor, quem vai ser o mais forte, quem vai ser o mais rápido E sim pra fazer com que a competição seja uma maneira de formar Uma maneira de educar, uma maneira de ele sentir o que é a pressão de um evento Porque a nossa vida ela é repleta de eventos, de competições Você compete pra nascer, você compete pra fazer um Enem, você compete pra um concurso Então a nossa vida é com competições Então muitas pessoas não sabem lidar com isso E através de um evento desse que está sendo feito pelo professor Igor Aqui no Colégio Moacir Madeira Campus É fundamental pra que essas crianças comecem a entender como tem que se portar perante o evento A gente aprende a levantar Porque a gente cai e levanta ao mesmo tempo Mas é muito legal mesmo aprender a fazer judô É muito legal fazer judô mesmo Também agradecer aqui ao grande papel da SEMEC que está nos apoiando há muito tempo Esse projeto já está consolidado Então em nome do nosso secretário Noga, do prefeito Dr. Pessoa De toda a equipe do seu vice-prefeito Robert Gil Toda a equipe que está sempre nos apoiando Pra que o projeto de superação fique cada vez mais forte nas escolas municipais E que abranja todas essas crianças que estão dentro da rede Crianças de 3 até 14, 14 anos a semana que vem aqui nesse projeto Então espero que ele continue durante muito tempo Já que nós possamos aqui um dia ter um grande cidadão E quem sabe um grande atleta nesse momento Se inscreva no canal E aí E aí E aí